Como Ana cantou, também cantarás. Quando uma injustiça te for feita, e abrir ferimentos profundos em todo o teu ser, nunca intentes, nem de imediato e nem em um período de tempo depois, uma vingança. Tens fé no coração? Acreditas em Deus? Se a resposta for sim, espera no teu Criador, pois no seu tempo e no agir de sua sabedoria, Ele te exaltará e justificará, sem que precises colocar sequer uma ponta de dedo em nada e nem em ninguém. Nunca te esqueças dessa parte em que Ana, a serva do Altíssimo, disse em seu lindo cântico de Vitória. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram singidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a Estério teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu Rei, e exaltará o poder do seu ungido. Viu, o mesmo Deus que operou na vida de Ana, tirando-a do solo da humilhação, e colocando-a no topo da exaltação, é o mesmo que operará em tua vida, dando-te a vitória como resposta às tuas orações. Como Ana cantou, também cantarás. Amém.